E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, olha só, hoje quem é o entrevistado da vez, campeão aí da The King of Night, a Batalha Online, com vocês, se apresenta meu brother, fala aí quem é você, e pá, vamos lá. Bom, sou o Viboy Rude, apresento o Carvalho da School, do interior de São Paulo, o Ribeirão Preto agora, mas mas porque é muito claro, é isso aí. É, isso. E como é que foi que você conheceu o break? Você dança há quanto tempo já? Bem, eu danço 24 anos já. Eu conheci o break dentro de casa, através dos meus irmãos, meus irmãos já dançavam. Aí, eu conheci o break dentro de casa, com 6 anos de idade. Bem novo, né? É, comecei a dançar em 1996, aí, mas meu primeiro contato, assim, foi em 95, e sempre foi de dormir tarde, assim, aí passou na, acho que é a única vez que passou Beat Street no Brasil, dublado e pá pela TV. Aí, eu assisti, que sempre dormi tarde, só que eu nem sabia o que era hip-hop, né? Aham. Aí, foi o primeiro contato que teve, tanto que eu nem entendi nada. Eu lembro que meus irmãos chegou da escola, aí eu falei para meus irmãos também, assisti um filme muito doido aqui, que terminou numa igreja, todo mundo dançando, não entendi nada. Aí, só que eles também não tinham assistido Beat Street ainda, mas já dançavam. Aí, um dia, dentro de casa, assim, num quartinho, eu morava numa chácara, num sítio. Aí, eles treinando, assim, com a, na época, a gangue deles lá. Aí, eu vi, assim, meu irmão rodando de cabeça, eu falei, pô, eu sei fazer isso. Eu acho que eu sei fazer isso. Aí, o meu irmão também me ensina que eu sei fazer isso. Aí, ele, ah, não, eu tô começando, eu tô aprendendo, você não vai saber, não, né? Aí, quando eu fiz seis anos, aí, no outro dia, ele começou a me ensinar, já. Aí, eu já fiz quatro giros de cabeça, assim, no primeiro dia e tal, até hoje. 24 anos, né? Muito tempo já, né, mano? É. Já é um rolê. Ixi, grande, né, mano? É, 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 é louco, é como se fosse um casamento, né, de 30 anos por aí, né? É, não, é a idade de uma pessoa, né, mano? Isso. Porque, geralmente, com cinco anos, a pessoa começa na ginástica olímpica, né, que é a idade ideal para a ginástica olímpica, né? É, então. Mas, geralmente, eu acho que com hip hop mesmo, tipo, todo mundo, pelo menos que eu conheci, é até os 18, 14. Sim. Todo mundo tem... Eu comecei com 17, então. É, então. É 18, 14 anos. Eu acho que é por isso que eu tenho piadas, tipo, dentro de casa já. É, é bom, né, mano? Eu tenho influência, né? 18 anos, então. Então, aí foi uma parada muito doida, assim, pra mim. E aí, eu já vi, falei... Eu não era nem nada do rolê, que eu, tipo, eu cancava moda de viola, aí não tava em voo e tal. Meus irmãos também, mas, tipo, eles já dançavam. Mas aí, minha brisa mesmo era ter pinhão de rodeio e tal. Aí, conheceu o break e desviou todo o caminho, né? É, foi. Mas, cantei, cantei até uns, acho que uns nove anos. Uns nove anos, ainda fazia uns showzinhos nas carmessas da cidade. Foi mais da hora, né? Pra ver, né, o efeito, né, que a dança causa no cara, né, quando o cara vê de primeira, né? Sim. É um efeito enorme, né? É mágico. Ainda mais essa cena, assim, ó, que eu lembro que o cara tinha, assim, no quarto, assim, que eu olhei, assim, na mão, rodando. Caraca, o que o cara tá fazendo? É aquela curiosidade quando o cara é criança, né? É, aí eu olhei e falei, vem, ensina eu, ensina eu, aí ele, eu tô pequeno e pá, na época já, já, os caras, mas era uma outra parada, né? Eu lembro também o primeiro racha que ele me levou, assim, o primeiro racha que eu tô muito doido. Um racha, assim, que era contra uma gangue que tinha na minha cidade, que em Rio Claro, né, o cara brinquedos. Aí ele me levou de bicicleta, assim, o cara mal, e eu, pra mim, na minha mente, só eles dançavam, tá ligado? Só meus irmãos. E aí eu, turminha, os amigos dele que iam lá, aí quando eu vi uns caras, assim, aquela panca, aí o cara fazendo, assim, que era o melhor que ainda meus irmãos, ainda da época. Aí eu falei, caraca, velho, que bagulho doido. Aí, tipo, mas foi massa, foi massa, me transforma a vida. Beleza, mano, que legal a tua história, hein? Esse aí é só o iniciozinho, o resumo, né? É, só o resumo, hein? Mas, fala pra nós, porque eu acredito que tem muita gente que te conhece, mas outras pessoas que não conhecem, entendeu? Então, fala pra nós, como é que foi essa trajetória tua aqui no Brasil, né? Tu já tem uma caminhada grande aqui, mas eu reparei um tempo que tu pegou, foi pra Europa, fez, tipo, uma tour lá, né, em vários eventos, vários campeonatos e tal. Fala um pouquinho sobre isso, pô. Essa experiência. É, ator? É, assim, do momento que tu tava no Brasil, aí começou a ir pra fora já, entendeu? Sim, é um bagulho mágico, né, mãe? É, assim, é uma parada que eu falo, tipo, porque, mesmo que você tanto acredita na parada onde que eu falo, assim, quando eu cresci com seis anos e tal, eu vi muitas pessoas que, tipo, que estavam já na cena, faziam a cena pra acontecer, isso que era difícil já pra sair pra fora, nem imaginava e sair pra fora naquela época. Aí, depois, quando já virou isso e tal, e até nem eu, que, tipo, eu vim participar de competição, já, eu tinha, já em 2009, fim de 2009, foi onde que eu falei assim, ah, vou começar a entrar nesse circuito de eventos, né. Aí, onde que fui morar em Sorocaba, eu tive minha primeira filha, fui morar em Sorocaba, aí, eu conheci o Maurício, o Berna, essas pessoas que me ajudam muito, o Joey, foram uns caras que me orientaram bastante, assim, através de competições e isso, também. Aí, onde que, com eles, com o Maurício, que era sobre o Gun Breakers, nós ganhamos a primeira vez pra ir pro Chile, foi a primeira minha viagem pra fora, pro Chile, em 2011. Então, pra mim, já foi, porque eu sempre quis ir pro Chile, foi uma parada que eu sempre fui, um lugar que eu sempre consegui conhecer. E é diferente, né, a pessoa ir, rapidão, é diferente a pessoa ir pra viajar e o cara ir como artista, né, como dançarino, né. Sim, sim, na época ainda nós foi que ganhamos um evento, Harmônica as Batalhas, nós foi com toda uma produção, desde câmera, tudo filmando a gente. Olha, que artista mesmo, né. Era todo mundo, é, cara, já era todo mundo, todo mundo esperando, os caras dão camiseta pra nós, dão dinheiro pra nós gastar lá, dão câmera na nossa mão, que nós não ia ficar no mesmo lugar, os caras dão câmera na nossa mão pra nós filmar, outros vão denúncios, pra conversar com o testemunho, aí foi uma troca muito massa, aí onde que foi o primeiro contato que eu tive, nós fico em segundo lugar, no Sudaca, aí eu ganhei como melhor de bola, aí nisso, em 2012 eu voltei pra lá, aí em 2012 eu voltei, falei, ah, voltou eu e o ITK, aí ia um outro mano com nós que era de trio no Sudaca, aí o mano não passou da fronteira, aí nós foi e ganhou o Sudaca, porque o Sudaca é muito doido, assim, tipo, na minha história, assim, já foi muito na minha história, porque quando eu tive acesso à internet a primeira vez, foi um dos primeiros eventos que eu vi, tipo, na internet, assim, fora as VHS que eu já tinha visto, na internet foi o primeiro evento. É bem antigo, né, o Sudaca, né? É, hoje em dia os zapatos que eu organizava os zapatos e eles já não fazem mais. Aí eu vi e eu achava que o Sudaca ainda era um b-boy, que sempre aparecia muito um cara lá, assim, eu achava que era aquele cara, aí tipo, aí em 2012 eu ganhei, tá ligado, ganhei o meu ITK, aí tipo, em 2013 já fui cinco veintestidas, esse tempo todo, tipo, num lugar que eu queria ir muito, tipo, eu vou lá direto, graças a Deus, sempre o pessoal. Aí fui pra Europa, né? Tive essa parada de, por exemplo, pra Europa, já tinha rolado uns outros convites, mas por conta de também de, tipo, na época correria, aí tirar passaporte, esse aqui, aí o Ratinho e o Anjinho tava já tava já na Europa, aí os caras foram e me mandaram um dinheiro e aí cabei, tirei o passaporte tudo, então, já os caras da minha equipe, o Jogos e o Anjinho, aí onde que aí nós foi, eu tava, tava em até o VN Bero, VN, VNR Bero, em Goiânia, aí nós fez um time lá, aí eu, o Bartinho, o Perninha, o Rato, o Samu. Eu vi esse evento aí, vocês competindo. É, aí onde que nós foi pra fora, é onde que nós deu pra fora. É o nome, o nome dessa equipe era engraçado, né, mano? Eu não lembro agora, como era o nome? Taca Morféia. Isso. Caraca, diferentão. É, o Perninha ainda que embolou esse nome aí, ele já tinha entrado num outro rolê com isso daí, e foi, é, foi onde que daí já foi, daqui daí só foi pra essa turma. Aliás, eu já tinha uns outros rolê marcados lá e tal, já tinha esses contatos que ainda foi de break, foi de outros lugares, foi mágico, é mágico quando você chega num lugar que tipo, você sempre sonhou, né? Você sempre sonha, e você olha e tá ali realizando, você tá conversando com pessoas, você tá vendo pessoas que, tipo, por mais tempo que você tenha, por mais isso, você se torna de novo aquela criança, eu acredito, você tem esse primeiro contato, você volta a ter aquele primeiro olhar, e quando você pensava em mim, que você era um sonho distante, hoje em dia não é um sonho distante, tá ligado? Aí, aí você quando chega lá, você fala, caramba, eu não consegui. Agora é minha vez, né? Tipo assim, né? É, foi um bagulho que a gente colocou, tanto que eu, o Ratinho no Outbreak, quando no Outbreak tem duas caixas e tal, tanto que nós já fazia três anos, quando a gente tava tentando não ir, viu o Ratinho, e nós participou de camiseta branca, calça bege, sistema penitenciário do Brasil, já tudo essa parada pra mostrar que, tipo, vem, é, todos esses daí, todos esses dedos que apontaram, que, bom, trajetórias de vida, falando que a gente vai ter. Não se tornou uma estatística, né, mano? Sim, uma realidade, né? É, onde que nós tava e tal, tanto que quando eu fui, eu fiz um post sobre isso, no Instagram mesmo, falando dessa parada de, tipo, vem, era a meta que o sistema queria, mas, tipo, já colocando essa fala, tá ligado? Tipo, a roupa que você, que, a roupa vocês acertaram é muito inusável, o destino não. Então, tipo, e atravessar, porque eu atravessei a fronteira vestida desse jeito, na calça bege, na França, na França. É, muito bom falar isso, porque, porque muitas pessoas não entenderam essa mensagem, né? Somente ao ver vocês vestindo a roupa, né? É, somente ao ver a roupa, tipo, acha que tá um conjunto, somente um conjunto e tal, e não. Então, e foi por dar essa ideia, de mostrar essa ideia. Tanto que ainda no dia eu olhei pro ratinho, acordei um ratinho, ele acordou cedo, assim. Foi ou não? Mas acordou cedo, falei, comeu um pedaço de pizza só, você vê que o primeiro rachado é só comer um pedaço de pizza no outro dia, e fomos rachado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mei, eu tava com 23 anos de dança, eu treinei 23 anos, pra estar nesse lugar. Caraca. Eu tô esperando pra estar aqui. Muito tempo, né, mano? Vamos dar o máximo de si, tá ligado? Pra que as pessoas... Não é um intuito, tipo, é ganhar, mas de você mostrar o quanto você tá se dedicando pra estar ali, porque tem pessoas que queriam estar no nosso lugar, tá? Pessoas que sonham em estar ali. E você fala assim, ah, não vou com uma curtição, como se, ah, agora já consegui. Então, se eu olhar e falar, não, vamos fazer que outras pessoas vejam o que ele está aqui e falar, porque aqueles caras fez eu acreditar, que tudo é capaz, assim. É uma forma de motivar, né, outras pessoas que têm a mesma vontade, o mesmo sonho, né? Sim, sim. É, o intuito é esse, mano. Eu acho que o intuito maior é esse lance de você motivar as pessoas, tá ligado? E você olhar e não... Às vezes as pessoas... É um bagulho que eu sempre falo. Muitas das vezes as pessoas não te conhecem e tá ali te acompanhando, joga uma... Transmite uma energia boa pra você e coisas na sua vida começam a acontecer, tá ligado? De muitas pessoas que você não conhece e de tá jogando essa energia, tá ligado? De tá pensando, tipo, uma da hora eu vejo a correria desse cara, quero que ele venha, e tal, e vai lá e tudo. E você falar assim, eu tô... Agora eu tô aqui, e você fazer por fora isso, por eu já ter essa trajetória, comecei a dançar em 1996, por ter isso, teve muito cara bom, que eu conheci, que, tipo, não teve a mesma sorte que eu, meus irmãos mesmo, tipo, então eu sou, eu sou, eu sou meus irmãos. Eu tô ali realizando o sonho dele. Então, primeiramente de tudo, eu olho e olho pra mim, eu conto, meus irmãos me veem, pelo menos me olham e falam, caralho, eu vi lá, você dançou, passa. Tipo, eu não olho e falo, ô, mas faltou coisa e tal. Tipo, te trago um orgulho para eles, falei, ah, então aí eu sempre penso nisso. Falo, não, eu sou, eu sou pessoas que muitas pessoas não conheceram, eu tô aqui. Isso. Muito da hora essa fala, muito da hora. Então, aí eu acho que é o primeiro intuito e o doido dessa turma e essa experiência, eu acho que foi mais isso, de eu criar mais essa consciência de eu ler pela vez sobre as pessoas que motivam outras pessoas. A partir do momento que eu vi muita gente que tava no aloforte, que era na cena, hoje em dia eu tô na cena. Aí você fala qual é a maneira de você se portar disso, de você chegar nas pessoas. Beleza, mano, muito da hora. E eu sempre costumo falar nos vídeos isso, né, nos meus vídeos aqui do canal, que o importante, às vezes, do vídeo, de mostrar a realidade da rapaziada, é sempre mostrar esse lado que ninguém mostra, né, mano. Essa barreira que a galera enfrenta, onde muitos pensam que não é possível passar, né, mano. E tu é um exemplo disso, muitos outros B-Boys do Brasil, B-Girls, são exemplos disso, né. Só que essas histórias têm que ser mostradas, né, mano. Porque a galera vê só todo mundo dançando, né. Mas não vê o antes, né, o durante e o depois, né. Que é onde tem que ser mostrado. A galera só vê ali. E é muito que muitos falam, né, mano. Que tem muito vídeo até que rolou muito os K-Men, quando rola BC1, aqui e tal. Você vê, tem a hora que você vai ler o comentário de uns hackers, de umas coisas que você não tá nem vendo, né. Aí a pessoa fala que, ah, olha lá, tem panela, tem pesice, por parte, esse cara tá ali, nível tá prato. Mas, tipo, você não vê toda uma trajetória, né, que as pessoas fez ali pra estar ali. Ou realmente treinou, que realmente treinou, que realmente às vezes o outro cara que ele enfrentou era melhor. Só que a pessoa treinou, tá ligado, pra conseguir aquilo. E o cara, às vezes, que já tá acostumado com aquilo, não treinou tanto, tá ligado. E acontece esse dos palcos, assim, as pessoas se idolaram, querem idolatrar uma pessoa e consomem essa daí, tá ligado. Exatamente. Exatamente. Também, porque as pessoas só pensam em ver as outras dançando, às vezes não chegam, não conversam, não tem oportunidade, às vezes, de conversar com você. Muitas, muitas, eu, já chegou lugar de eu ir, muitas pessoas vinha, assim, falar, pô, mano, posso tirar uma conta, você acha que a gente é mala, sei lá. Tem uma impressão de como ver a pessoa só dançando. E não, sendo que não é comum, igual a todo mundo, tá ligado. Eu acho que tudo, mas ainda mais que você vê no hip-hop, é uma parte, porque é um bagulho, tipo, é estranho a pessoa ter uma crista a mais, tá ligado. Eu estranho quando eu vejo um certo estrelismo dentro do hip-hop, do break mesmo, aí eu olho e falo assim, caraca, cara, esse daí não passou por coisa que eu acho que ninguém passou, porque esse estrelismo todo dele, aí, tipo, uma hora vai passar. É. Porque passa, passa, as coisas passam. Uma hora você tá no holoforte, outra hora a parte vai dar muita pessoa. Você tem que ter a consciência, eu acho, que tudo isso. Tem que ter a consciência que, tipo, como a maneira que você quer que as pessoas lembrem de você. E falando sobre a sua CRIU, Aquila Rockers, qual é a filosofia da Aquila Rockers que você tem pra falar sobre? É uma família só? É uma CRIU? Fala aí. Eu costumo, tipo, acho que pra cada um é de uma maneira, tá ligado. Eu falo muito que é um... Isso é uma alcadeia, né, meu? Aham. Tem muito bagulho de tirar de louco e tal. Minha família é indígena também. Ah, então... Eu já utilizo muito dessa parada. Então eu falo muito que... Mas é uma alcadeia. Mas essa é uma atida de louco, tipo, que já olha, assim, um pelo outro. Tenta ajudar um pelo outro. Por mais, às vezes, que ele sempre tenha, mas tem um pensar. Tipo, mas vamos levar mais assim o chão. E dominar o mundo é uma parada que nós falamos sempre. Você falou. Nós falamos sempre, e vamos dominar o mundo. Vamos focar o mundo. E você chocar o mundo, eu acho, de diversas maneiras, tá ligado. Desde esse pensar, desde você olhar pro jeito que você fazia, as pessoas... Ah, é do padrão, tá ligado. Nós vamos comparar aqui, nós falamos muito bem. As pessoas entenderem pra você sair do padrão. Pra você contar a sua história através de... Você não fazer só... Porque... Muitas pessoas olham lá fora, querem fazer o que lá fora já tá acontecendo. E distanciam a sua vida da sua dança, de sua vida e da sua dança, né? É, envolve muita coisa, né? É, então eu acho que nós pregam muito essa parada, assim. Chocar o mundo de fazer essa parada, os caras olharem e falarem, caraca, esses caras fazem isso. Tanto que é o lance do chique, tanto que tal. O mundo sempre julga, caralho, esses caras são os capetas, entendeu? Tudo bem, pô, toda hora ficam faz chique, fringendo e tal. Não sei o que não, pra cada um tem esse significado do chique, é uma parada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.